Olá tudo bem com vocês. A Fiat estreará no segmento das picapes médias em 14 de março. Este será o dia do lançamento da Fiat Titano 2025, colocando fim a uma novela que se arrastou por praticamente 3 anos e implicou até em mudança de marca e grandes alterações no projeto. Hoje, a intenção da Fiat é completar sua gama de picapes à venda no Brasil. Já tem a Strada, Compacta e a Toro, de porte intermediário e com opção de motores flex e a diesel. Agora, vai se valer da rede de concessionárias bem espalhada pelo país para oferecer uma picape média que promete ser completa e ter preço atraente. De acordo com a Fiat, a Titano apostará em itens de tecnologia e conforto, mas sem deixar de ser capaz de atender todas as necessidades de trabalho pesado e demandas do agronegócio, daí a importância da rede de concessionárias abrangente. Mas essa picape seria lançada pela Peugeot em 2022. A Stellantis ainda não existia quando a PSA Peugeot Citroën começou a realizar as primeiras ações com a Peugeot Lantric na América do Sul, em 2020. A picape começou a rodar em testes no Brasil no final daquele ano, inclusive. Em 2021, seu lançamento foi confirmado aos concessionários como um lançamento para 2022, quando poderia oferecer câmbio automático. Mas o projeto foi cancelado dentro da Peugeot ainda no início de 2022 e depois reiniciado como um projeto Fiat. Quando a fabricante italiana anunciou o lançamento da sua picape média, a picape ainda usava a grade da Peugeot. A mudança da grade frontal é a maior diferença estética entre a Peugeot Lantric e a Fiat Titano. Mas muitas mudanças técnicas foram feitas ao longo de 2023, o que também forçou o adiamento do lançamento para 2024. Esse intervalo maior não renderá apenas um novo câmbio a Fiat Titano, mas também um novo motor e acerto dinâmico mais adequado à realidade do Brasil. Vale lembrar que as Peugeot Lantric vendidas em mercados como Chile e República Dominicana são importadas da China, a picape é derivada da Kaizen F17, da Shandang, com motor 1.9 turbodiesel de 150 cv com câmbio manual e tração 4x4 ou 1.4 turbo a gasolina com 210 cv e tração traseira, este com opção de câmbio automático. São motores distantes da realidade brasileira. O Brasil, porém, receberá unidades montadas no Uruguai junto com a Fiat Escudo, e equipadas com o motor 2.2 Blue HDI similar ao usado pela Fiat Ducato. As primeiras unidades das Peugeot Lantric uruguaias destinadas ao Chile têm 180 cv e 40,2 kgfm, mas para o Brasil é esperada uma versão do mesmo motor com 200 cv e 45,9 kgfm. Na Ducato, o motor 2.2 Blue HDI gera 140 cv e 34,7 kgfm. Além do câmbio manual de seis marchas, a picape média ainda terá opção de automático de seis marchas vinculado à tração 4x4 sob demanda e com modos de funcionamento Eco e Sport. A despeito das mudanças no projeto feitas pelo Centro de Engenharia da Stellantis em Detim, a Fiat Titano tende a manter as dimensões da Peugeot Lantric. São 5,33 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,87 m de altura e 3,18 m de entre-eixos. A capacidade de carga varia entre 1.120 kgfm e 1.200 kgfm. Tem 29 graus de ângulo de ataque, 27 graus de ângulo de saída e 25 graus de ângulo ventral. A altura livre do solo é de 21,4 cm. A lista de equipamentos da Fiat Titano poderá incluir os equipamentos mais sofisticados da como câmeras de visão 360 graus, seis airbags, assistente de descida, chave presencial, ar-condicionado automático de duas zonas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, bancos e volante de couro, rodas aro 18, espelhos retrovisores com rebatimento elétrico e central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. A direção é sempre hidráulica. Já há três versões da Fiat Titano homologadas, Endurance, Volcano e Rente, repetindo os nomes usados por Strada e Toro. Esse é um segredo bem guardado, até mesmo porque as picapes médias com motor a diesel estão sendo vendidas com bons descontos há alguns meses, na tentativa de acelerar as vendas. A Fiat Titano 2025 poderia ter preço inicial entre os R$ 209.990 de uma Nissan Frontier Attack 2.3 4x4 e os R$ 226.990 de uma Mitsubishi L200 Triton Outdoor GLS 2.4 4x4. O cruzamento da Titano com versões mais caras da Fiat Toro, como a Zente Ultra, com motor 2.0 turbodiesel de 170 cavalos será inevitável, pelo menos nos preços de tabela. A diferenciação entre as duas picapes ficará por conta das necessidades dos clientes, em especial, por conta dos descontos nos preços da Fiat Toro praticados nas concessionárias. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!